Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá nação? Informação aí em dose dupla, informação aí bem importante e muito boa, é isso mesmo. Que todos sabem a vitória do Mengão aí na Libertadores 4x0 e ainda brigando pelo primeiro lugar do grupo. E na sequência aí, segundo informações, hoje pela manhã, após essa vitória, após toda essa alegria aí, Marcos Braz anuncia Di Maria, isso mesmo, Di Maria tá chegando no Mengão, então fiquem ligados até o final do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá? Antes disso, nação, deixa o like no vídeo, tá bom? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais mesmo aqui o vídeo e o canal, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, beleza? Pra todo dia tá recebendo aqui só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Dito isso, vamos direto pro que interessa, nação, porque é isso mesmo, tá? Braz anuncia Di Maria após vitória do Flamengo na Libertadores. É isso mesmo, o Mengão venceu ontem na Libertadores 4x0 contra o Bolivar, fora o baile, podia ser muito mais, né? E o Marcos Braz esperou tudo isso passar, essa felicidade, hoje pela manhã, deu mais uma notícia muito animadora pra torcida do Flamengo, que é a chegada de Ângel Di Maria. Isso mesmo, o Marcos Braz diz que agora pode falar, que agora pode revelar, o Di Maria virá jogar na equipe do Flamengo. O jogador já tem um acordo com a equipe do Flamengo há algumas semanas, tá? O Marcos Braz, então, revelando isso aí, segundo informações, o Braz não podia revelar ainda, o Flamengo não podia revelar ainda, porque o jogador ainda estava em competições com a equipe do Benfica. Mas, segundo informações ali, falta apenas, se não me engano, uma rodada pro Campeonato Português terminar, e o Flamengo já pode, então, confirmar, e o Marcos Braz anuncia aí. Di Maria chegará no Flamengo, jogador chegará no mês que vem, beleza? Não vai ser agora, o jogador aí vai acabar as partidas com o Benfica, ele vai agora descansar e tudo mais, esperar seu contrato ali com o Benfica terminar, pra ele poder chegar, então, mês que vem na equipe do Flamengo. Beleza?